Música Fala aí galera, aqui quem fala é Carlos, estamos aí para mais uma videoaula do nosso curso de Blender Hoje nós vamos estar dando continuação a modelagem do nosso gárgula Então sem muita enrolação, deixa eu abrir aqui o meu Blender Então pessoal, na nossa última aula do nosso gárgula, nós ficamos assim, certo? Hoje nós vamos dar continuidade aos detalhes dele Mas antes, deixa eu só ativar aqui o meu display, que é para que vocês vejam aqui tudo que eu estou fazendo Então hoje nós vamos começar a fazer o seguinte Vamos tentar aplicar alguns detalhes aqui nos pés e deixar a asa um pouco pronta Então, inicialmente eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no modo de edição Vou adicionar uns dois cortes aqui no ombro E aqui já vai ser uma porcentagem do pé E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no modo de seleção de face Eu vou extrudar, clicar para confirmar Vou arrastar um pouco Vou entrar aqui na visão frontal Mas aqui já vai ser parte dos dedos Vou estudar, vou arrastar Não se preocupem pessoal, quanto a forma ainda Pois depois nós iremos caprichar melhor aqui nesses dedos Vou selecionar essas três faces aqui Vou descer um pouco Para dar um aspecto aqui de ir aqui na pata traseira Nós vamos estar fazendo o mesmo Vou adicionar aqui dois cortes aqui Vou selecionar esta face aqui Estudar, escalonar e vou fazer aqui o mesmo processo Não se preocupem pessoal, ainda quanto a parte dos detalhes Nós vamos finalizar ele logo tivermos a maior parte dos detalhes pronto Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou extrudar Vou entrar no modo de arame, escalonar um pouco Vou arrastar aqui para cima Escalonar um pouco Agora aqui, vou entrar no modo de seleção de vértices E vou selecionar aqui estes vértices Sem querer aqui, pegamos aqui um pet cerrado Deixa eu só dar um CTRL Z aqui para desfazer Nós vamos pegar este aqui do meio Extrudar, clicar para confirmar E agora eu vou arrastar ele aqui para cima E vou afinar Posicionar ele aqui assim mais ou menos Dar uma rotação Agora aqui, eu vou selecionar aqui esta borda aqui toda Eu vou selecionar W, Loop Tools e Círculo Que é para dar uma ligeira arredondada Vou posicionar um pouco aqui embaixo aqui Na entrada do calcanhar aqui E ficou muito pontudo Faz o seguinte Eu vou adicionar ele um pouco mais aqui Vou puxar ele um pouquinho para fora aqui Calonar Vou adicionar um corte aqui assim No meio mais ou menos E mais um corte aqui Vou deixar assim, inicialmente Agora vou fazer a mesma coisa aqui Com este osso aqui da pata da frente Eu vou extrudar Mover até em cima Escalonar Rotacionar um pouco E vou posicionar Agora aqui eu vou selecionar de novo Essas bordas aqui E vou posicionar aqui W, Loop Tools e Círculo Vai dar uma pequena arredondada aqui Pode estar escalonando um pouco Vou adicionar um corte aqui E depois eu finalizo esse ossinho aqui Agora pessoal Aqui para a parte da orelha Eu queria fazer o seguinte Eu vou selecionar aqui Antes de selecionar Eu vou estar posicionando aqui Esses vértices Que vão ser a parte aqui da orelha Assim mais ou menos Agora eu vou fazer o seguinte Vou entrar no modo seleção de faces Vou selecionar aqui Essas faces aqui Não, ainda não Ficou legal aqui Esse vértice Esse vértice aqui Vou adicionar mais um cortezinho aqui E vou só Dar uma pequena Ajeitada aqui Vou deixar assim por enquanto Agora eu vou entrar no modo seleção de faces Vou selecionar aqui Essas faces aqui Agora eu vou estudar Vou clicar para confirmar E vou arrastar um pouco E essa parte aqui Deixa eu puxar para cima Para ver como ela vai ficar Vou selecionar aqui mais essas partes aqui E daqui eu vou estudar aqui para cima Escalonar um pouco Posicionar até aqui acima mais ou menos Escalonar Agora aqui eu vou entrar no modo seleção de vértices Vou selecionar aqui esses vértices Eles viram um pouco para dentro Um pouquinho para fora E esses de fora aqui Aqui a gente vai formar a orelha Por assim dizer Para puxar para cima Então é um trabalho um pouco chato de fazer Eu vou precisar de um corte aqui Essa face aqui ela está triangular Isso aqui vai me gerar um problema E aqui a gente vai fechando aqui Umas partes aqui da orelha Deixa eu pegar na parte de seleção de vértices Melhor para a gente poder manusear Está vendo pessoal? Essa face aqui ela está triangular Ela vai me gerar um problema Deixa eu adicionar um corte aqui Agora eu vou selecionar aqui esta aresta Vou pressionar X E dissolver Edge Para ele dar uma pequena arrumada aqui Vou também precisar dar um corte aqui Deixar essa parte aqui Não peguei aqui essa Vou apertar aqui Não está deixando eu fazer o seguinte Eu vou criar aqui um vértice Ah, está vendo? Ele deu sem querer que eu peguei o vértice errado Tem que ser muito cuidado Quando você estiver fazendo o trabalho Para você não pegar o vértice duplicado Nessa questão aqui Eu vou precisar criar uma aresta Aqui Agora aqui Eu vou subdividir esta aresta Vou selecionar aqui Este vértice aqui Vou pressionar W Subdividir Vou entrar no modo de aresta Eu vou unir ele com este aqui Alt M Para o last Não ficou legal aqui Essa parte aqui Vou dissolver Não ficou bom não Eletar Edge Eletar este Edge aqui também Depois eu ajeito esta parte aqui Deixa eu só desativar aqui O meu modificador Subdivisão Que aí eu vou conseguir Gerar este corte aqui Repara que quando eu tiro Subdivisão Fica todo quadrado de novo Vou selecionar tudo Vou calcular as normais Vou ativar aqui de novo O meu modificador Consegui ajeitar aqui Agora esta parte aqui da orelha A gente vai precisar Ir ajeitando aqui Estes vértices aqui Eles não são muito abertos Um pouquinho para cima Um pouquinho para frente aqui Vou precisar de mais um corte aqui É o seguinte Vou selecionar estes dois aqui Vou subdividir Ele vai criar este corte aqui De novo vou desativar aqui E vou dar mais um corte aqui Para fixar a minha orelha aqui E aqui eu vou fazendo Conforme eu for precisando Aqui eu vou precisar de mais cortes Para deixar ele certinho Mas eu não vou me preocupar com isto agora Vou puxar um pouco para dentro Esta parte aqui Traz um pouco para fora Este vértice aqui Ele está sozinho aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou dissolver este vértice Selecionar esta face aqui Vou escolher esta face Agora aqui eu vou selecionar Estes quatro vértices aqui Vou pressionar F Vou dissolver também aqui Este vértice Selecionar aqui Este vértice aqui Vou puxar ele aqui para fora Aqui assim mais ou menos Vou selecionar aqui esta borda E vou pressionar F Para fechar Agora aqui Eu vou dissolver este vértice Aqui também E dissolver este vértice E aqui Eu vou Só Eu vou adicionar um corte Adicionar um corte aqui E até aqui Vou ativar de novo O meu modificador Agora aqui Eu vou dissolver Esta aresta aqui Para ele ficar mais quadrado Eu vou adicionar um corte aqui E vou Deixa eu só desativar mais uma vez aqui Vou adicionar O corte aqui Para finalizar Aqui o detalhe Da minha orelha Aqui ainda vou precisar Outro corte aqui Nem esse vértice aqui Mas por enquanto Eu não vou deixar assim Então pessoal Reparem que A gente mal faz alguma coisinha O nosso tempo já Deixa eu adicionar um corte aqui Ó Mesmo esquina Tá vendo Ele não adicionou o corte Aqui na orelha toda Tá vendo Então você manualmente Para poder não se complicar Muito Não é nada muito Complexo Só para fechar aqui A parte da orelha Devagarzinho A gente vai posicionando Reparem que ele está com o corte Ó Com o vértice aqui Ó Faça triangular Então é um processo relativamente simples Que você vai poder fazer aqui Sem muita dor de cabeça não Gostei desse resultado Para fazermos aqui a parte da asa Eu vou começar já Deixando ela pronta Vou pegar mais ou menos Esses três aqui Deixa eu ver se está na seleção da asa Não Então vai ter que ser Esses três Vou estudar Estou aqui assim mais ou menos Estudar mais uma vez aqui Estudar mais uma vez aqui Então pessoal Agora aqui a gente vai precisar Fazer os ajustes Até assim mais ou menos Vou pegar mais ou menos Para fazer o ajuste E aqui o ajuste Vou pegar mais ou menos você consegue fazê-lo tranquilamente, sem muito esforço basta ir com calma, posicionando, ajustando, aqui acima, escalonando então, não é muito difícil não, vou só selecionar aqui puxar um pouco para fora, vou rotacionar para fora vou puxar aqui para fora um pouco, só para fazer o contexto aqui da asa, não pode ser muito junto então, com isso, nós aplicamos mais alguns detalhes aqui do nosso garbo para finalizar, eu vou salvar e vou fazer um pequeno render para a gente ver como está ficando aí, ele já começou a tomar um aspecto de monstro aqui a parte das asas, da costela claro, pessoal, que precisa de muito ajuste ainda até a gente chegar na forma que a gente quer, certo? então, é um processo lento que você precisa estar aprimorando cada dia mais lembrando, pessoal, que eu só mostro para vocês aqui o básico o resultado final vai depender de você do esforço que você vai dedicar ao seu projeto, certo? os meus projetos, quando eu finalizo eles no canal depois eu faço todo um refinamento no projeto faço toda uma revisão, eu corrijo muitos erros, muitas fares então, isso tudo demanda muito tempo, galera quanto mais tempo você dedicar ao seu projeto, melhor ele fica então, eu vou aprimorando sempre que eu posso e eu consigo um tempinho livre bom, então, o resultado do nosso garbo está assim, está vendo? nós já começamos a ver aqui a parte do osso da asa fizemos aqui os detalhes dos ossos depois você pode vir aqui aprimorando os detalhes aqui dos dedos e das unhas deixar ele um pouco mais organizado deixar ele um pouquinho mais redondo quanto mais tempo você fizer, melhor ele vai ficar eu vou estar dando encerrada essa aula por aqui e vejo vocês em uma próxima aula com a continuação foi!